Olá, eu sou o Gessé, consultor de treinamentos da Máxima Sistemas. Atacadista distribuidor, as suas equipes de trade marketing e comercial estão bem alinhadas? O trade marketing e as vendas precisam estar cada vez mais alinhados nas empresas modernas. Ao fazer trade marketing, a empresa está trabalhando para garantir o fornecimento e a disponibilidade consistente de sua linha de produtos para o consumidor final. Incentivos são dados aos intermediários para uma promoção efetiva e estimula as vendas. Nem todas as empresas perceberam que o trade tem muito o que acrescentar nos processos de vendas. Isso só é possível quando há uma perfeita sinergia entre os dois times. Da mesma forma como a estratégia global de marketing deve ser integrada às vendas. Quando há intersecção entre os departamentos, as ações dos promotores de vendas nos PDVs estão devidamente pensadas para facilitar o fechamento de negócios. Oferecer o serviço de um promotor passa a ser um argumento de venda, ao mesmo tempo que ajuda a alavancar os resultados. Outra grande vantagem do alinhamento das equipes de trade marketing e comercial é o ganho de inteligência competitiva. Na prática, os vendedores conseguem obter mais detalhes sobre os comportamentos dos consumidores com os profissionais de trade marketing, que são os que têm um contato mais analítico com os representantes e lojistas. Agora vamos ver três passos para você integrar melhor sua equipe de trade e comercial. 1. Defina papéis e aproxime as equipes. Se o comercial já tem bem definido que vendedores e os seus auxiliares trabalham na prospecção e relacionamento com o cliente, ele também precisa saber que o trade marketing tem uma hierarquia estabelecida. Demonstre claramente quem é o coordenador de trade, os analistas e o promotor de vendas. Em seguida, estabeleça maneiras de colaboração mútua. Isso fará as pessoas criarem uma cultura de entrosamento, intercâmbio de ideias e ajuda. 2. Foque no promotor de vendas para ser a ponte entre o comercial e o trade marketing. O promotor deve auxiliar a equipe comercial com informações. Seu discurso precisa estar alinhado com os vendedores. E, principalmente, ele deve oferecer insumos para que a equipe de vendas conheça mais o consumidor. 3. Insira tecnologia na estratégia de integração. É fundamental equipar promotores e vendedores com aplicação sob medida, para facilitar a integração e deixar o processo mais uniforme e eficaz. Com o Max Promotor, aplicativo inteligente da Máxima Sistemas, é possível extrair relatórios, obter histórico de compra dos clientes, realizar pesquisas no PDV e gerir a equipe de promotores de uma forma mais inteligente e simples. Para mais informações, acesse o site www.maximasistemas.com.br Em caso de dúvidas ou sugestões para os próximos vídeos, deixe nos comentários. E não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.